Olá a todos nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou o Rodrigo Vilela e está começando o episódio 340 e 3 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil, sempre muito legal ter você com a gente, sempre muito legal ter sua participação aqui no nosso programa, você já sabe os nossos canais de comunicação, facebook.com barra Bandeirada, twitter arroba pgmbandeirada, instagram arroba programa Bandeirada, youtube.com barra Bandeirada, para você que tem o seu gerenciador de podcast predileto, Podbean, Podomatic, Podcast Addict, é o que mais tem, você tem o seu favorito, é só adicionar o nosso feed, assine o nosso feed para receber o programa, is.gd barra rss Bandeirada. nosso programa também está disponível nas principais plataformas musicais, Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcast, é só procurar por programa Bandeirada. Nosso programa também é retransmitido pela rádio show de esporte, Rádio Esportes Net, sempre o nosso muito obrigado a todos vocês, deixem seus comentários sempre com a hashtag programa Bandeirada, vocês podem ouvir o programa pelo site oficial de cada web emissora ou pelo Rádio Esnet, aplicativo que funciona tanto para Android quanto para iPhone. Pessoas, fim de semana, um mix de emoções, a gente vai tentar traduzir tudo isso nesse programa de hoje e para isso eu já chamo Eric Von Draxler, boa noite Eric, destaque inicial. Alô você, que está acompanhando o Bandeirada, desculpa, vou mandar errado. Puta saudade, esse vai fazer uma falta do cão. Alô você, alô você, é rapaz, mas enfim né, mas começando o Bandeirada, destaque dessa semana, cara, atenção senhores ouvintes, como tem gente mais civilizada no programa hoje, hoje nós não vamos repetir o mal fadado do programa 83, mas motivos há para isso. Quase, depois eu vou falar por um detalhe. Carlos Martins, boa noite para você, Carlos, destaque inicial. Boa noite Rodrigo, boa noite Eric, boa noite a todos que nos ouvem. E o fim de ano vem chegando, cada vez mais as categorias vão acabando e hoje tem retrospectiva de motos, não perca. De jeito nenhum, com certeza. Pessoas, vamos começar o programa. Quanto mais tempo para a gente poder falar desse assunto é melhor? Então, é hora de Fórmula 1. Fórmula 1. Grande prêmio do Bahrein, no deserto de Sakir. Vitória número 95 de Lewis Hamilton, ele conquistou a sua pole número 98. Ninguém para o Negão. Ninguém para ele. Negão tá on. Deve chegar no fim do ano fácil, com 100 vitórias. No fim do ano não, Felipe, só tem duas. É, então, até o fim do ano ele chega. Então, fim do ano. Meu querido, olha só. Fim da temporada, Télique. Ele tá com 94, se ele vencer, ele vai para 96. Polis. Ah, Polis. Eu falei vitórias. Não. Gente, por favor, não gritem, calma. O estagiário mandou dizer que ele quase ficou surdo agora. Vitórias não, Polis. Ele deve chegar a 100 Polis até o fim do... Ah, Polis até vai. Não, com certeza. Ninguém para ele. Deve chegar fácil a 100 Polis. O que já é um absurdo. Max Verstappen e Alexander Albon completaram o pódio pela primeira vez. Depois de três anos, a Red Bull coloca seus dois pilotos no pódio. Última vez havia sido em Suzuka 2017. Mas é longe. Que tristeza do pessoal da Racing Point. O Pérez merecia bem mais o pódio que o Albon. Cara, a Racing Point teve uma corrida para esquecer. Porque o Stroll, depois da relargada, acabou sofrendo uma capotada. Mas ficou tudo bem com ele. E ali vocês estão... Bom, eu acho quase difícil para alguém imaginar por que relargada. Calma. O Pérez acabou quebrando o motor, faltando três voltas praticamente para o fim. E aí a Racing Point sai zerada e perde a terceira colocação no Campeonato de Construtores para a McLaren. Que fez quarto e quinto. Mas não acabou não, tá? Ainda não acabou, sim. Faltam duas corridas. A Ferrari só fez um ponto. O que foi um milagre. Aliás, já tem gente dizendo que a Ferrari andou bem nessa pista. Vai fazer os mesmos tempos de volta na próxima prova. Aham. É. Que é quando vai disputar só no anel externo. Pessoal, vocês têm alguma coisa para falar da corrida em si? Dá. Pô, vai ser difícil, mas vamos lá. Cara, como eu falei? Primeiro, ninguém para o negão. O Hamilton já está... Cara, já está pensando já em onde que ele vai fechar a temporada no ano que vem. Que corrida que ele vai fechar a temporada no ano que vem. Porque, pelo visto, concorrência ele não vai ter. Cara, Ferrari. Não tem nem mais o que falar sobre o Ferrari. Não tem mais o que falar sobre o Ferrari. Eu acho que... Cara, já virou um troço... Já virou, tipo... Já está triste já a situação dos vermelhinhos. É um bagulho que não dá mais para tentar entender o que está se passando na casa de Maranello. E esses pontos que a responde perdeu? Cara, confia. Eles recuperam já, já. Eles recuperam... Que a recuperação seja já na próxima prova. Pois é. Que vai permitir um bom... Um bom... Um bom... Velocidade de fim de reta. Uma boa velocidade final. Coisa que eles têm. Agora, uma coisa. Alguém viu o Valtteri Bottas neste fim de semana? Vimos. Quando ele se largou mal pra caramba. Ah, tá. Muito bom. Beleza. Só pra saber. Não, aquilo ali foi lamentável. Não, aliás, alguém... Não, as duas largadas ele largou mal. As duas. O cara não satisfeito em largar mal na primeira corrida. Na primeira largada, ele largou mal na segunda. Por quê? Porque é muito ruim. Por quê? Porque é muito ruim, gente. Aliás, eu queria saber do pessoal. Eu queria saber se tem alguém ainda aí. Principalmente também os que estão nos ouvindo. Se conhecem alguém. que ainda insistem naquele... naquela tese de que o Hamilton só ganha por causa do carro? Cara, é e não é. Assim, é e não é. É e não é. Por quê? Por que eu digo que é e não é? É porque, tipo, o carro da Mercedes é batido. Fato. Desde a era híbrida, a Mercedes acertou a mão e acertou a mão o tempo todo. Por isso que é também parte do carro. Só que não é porque com o mesmo carro, o Bottas não consegue fazer frente para ele. Coisa que o Nico Rosberg conseguia, por exemplo. Por que com o mesmo carro, o... 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 O Bottas não consegue fazer frente com o Rosberg. Pois é. Sim. E também, queridos ouvintes, eu sempre falo isso nas redes sociais, repito. Não existe campeão com carro ruim. Não existe. Ponto. Rodrigo, o que você disse no começo que era relargada? Bom, porque nós tivemos um dos acidentes mais assustadores, talvez, dos últimos quatro anos. Digamos que o último, grave mesmo, que poderia ter sido uma tragédia, e terminou com um meme. Que bom, né? Foi o acidente do Alonso, na Austrália. Quando ele bateu no Gutierrez e o carro, o chassi, entortou. O Alonso só saiu do carro tonto. Acho que foi em 2016 ou 2017. Foi em 2016. Foi o ano do motor de GP2, não? Foi. Foi um dos anos. Na primeira volta da corrida, logo depois da largada, Romain Grosjean, depois daquela primeira chinquene, quis colocar por dentro, não percebeu que ali estava o Daniel Kivert e tomou um totó. Ali, sinceramente, foi... Desculpa eu ter que falar isso. Foi erro dele. Não, foi um erro dele, lógico. O que não justifica... Grosjean, sim. Grosjean sendo Grosjean. Que tem um bando de retardado falando, bem feito, por causa da batida. Se você estiver ouvindo o programa, se você pensar assim, por favor, desligue o programa. Não precisamos de ouvir de assim. Passou reto na área de escape. Reto. Pegou um guarda-reio, que eu já vou começar aqui a dizer. Na minha opinião, posto de forma totalmente equivocada. Ah, ninguém imaginou que ali poderia ter um acidente. Agora, imaginou. Não, assim... Então todo... Peraí, deixa eu só terminar isso. Não, três vezes. Só pra passar pra vocês nos tópicos. Aham. Passou reto. Eric e Carlos vão opinar bastante sobre isso. Minha visão, o guarda-reio ali estava posto de forma totalmente errada. Não acho, mas ok. Problema grave da pista do Bahrein. Que só foi notado graças a esse acidente. Como disse o Roberto Zulino, vou parafrasear ele. O guarda-reio colado com guspe. Porque pra um carro passar no meio do guarda-reio, sim, ouvintes, o carro do Grosjean passou no meio do guarda-reio, abriu o guarda-reio e só não transformou a cabeça do Grosjean numa bola de futebol por causa do ralo. A única coisa que aconteceu com o Grosjean foi ele se enfiar no meio. Isso é um ponto. Então o Grosjean foi salvo por causa do ralo. Segundo ponto é que ele não desmaiou por milagre. A panca que ele sofreu 53 vezes a força do próprio corpo, né, o 53G, foi muito forte e ele não desmaiou. Terceiro ponto. O carro rachou ao meio. Foi a parte traseira pra um lado e o cockpit se enfiou por baixo do guarda-reio. Por baixo não, por entre o guarda-reio. Só que o tanque de combustível estourou. E aí começou o fogaréu. E aí por 29 segundos o Romain Grosjean ficou no meio do fogaréu, mas conseguiu sair por meios próprios. Registre-se a frieza que ele teve de tira cinto, tira volante, arranca os cabos do capacete, subiu. Naquele calor infernal, naquele fogaréu todo, ele se apoiou no ralo, subiu, meteu o mãozão e o pezão, que ele falou que sentiu mais ainda a queimadura. Quando ele pisou no guarda-reio pra cair fora. Detalhe é que ele tava com só uma das sapatilhas. Uma das sapatilhas, a outra ficou grudada no carro. Registre-se a coragem do Alan Van der Meyve, piloto do carro médico, que foi se enfiando no fogo até onde foi possível pra puxar o Grosjean. Merece todas as honras. Registre-se a rapidez da equipe médica, claro. E registre-se a tecnologia usada nas roupas, no capacete e no ralo. Erick von Draxler, Carlos Martins, enquanto eu troco a bateria do meu microfone, as impressões de vocês sobre esse acidente. Felizmente, a gente não tá falando em morte. Ui, pois é. Mas vamos lá. Jules Bianchi deve ter curtido isso de onde estiver. Graças à tecnologia, não aconteceu a mesma coisa do que Helmut Koenig, nos anos 70, onde aconteceu a mesma coisa e foi corpo de um lado, cabeça pro outro. Não, o Severo foi porque ele capotou, e do jeito que ele capotou, a cabeça dele ficou por na parte alta do guarde-rio. No fim do guarde-rio foi cortando como se fosse faca no pão, entendeu? Sim, mas assim, o caso do Severo foi um lance para explicar. E muita gente fala até errado isso. Então, só pra explicar aqui. O Severo não foi mutilado no pescoço, ele foi mutilado no torso. Mas a dinâmica do acidente foi quase a mesma. Foi o guarde-rio que fatiou ele. Esse é um ponto. Eu mencionei sobre aquela posição daquele guarde-rio que tava ali. Medindo no Google, no Google ali, no Google Earth, eu não consigo falar o que é H, mas dança. A distância, no ponto onde ele bateu, no ponto específico onde ele bateu, a distância do guarde-rio pra pista são 7 metros. Na parte mais próxima são 5, do que eu digo, no limite da pista. Aquele guarde-rio, a ideia de fazer as agulhas ali pra poder facilitar pra retirar o carro, ou pra algum carro de serviço acessar a pista, né? Isso tem ao longo... Se eu pegar no mapa ali, tem ao longo do traçado todo aquilo ali. E ao longo de muitos dos circuitos. Sim, sim. É extremamente acertado aquilo, que deixa básico. Sim, mas o que acontece? Ali, ali naquele ponto, se bem que é no começo de uma reta saindo de uma curva, ali também é uma possibilidade. Mas vamos lá. Mas numa reta, o que se espera é que o carro bata de lado, fazendo ângulo, não de frente, como foi o caso do Grosjean. Por quê? E o guarde-rio e a barreira, ela tem que ficar próxima da pista, por quê? Porque, isso é física, gente. Tipo, quando você bate de lado, fazendo ângulo, a tendência é que a barreira absorva o impacto e o carro fique, vamos assim, roçando o muro. Certo? Sim, ele vai perdendo a sua força. Exatamente. Sabe qual que é o meu problema ali, Eric? Quase foi uma batida em T, por exemplo. Sim, sim. O problema ali, minha opinião, independente de ser guarde-reio, independente de ser soft wall, independente de ser muro de concreto... Ou as barreiras de concreto que botaram... De feno, colocar feno ali. Se tem sete metros no início, tem que ter sete metros no fim. Porque a probabilidade do carro sair numa reta, sendo tocado naquela flecha que ele foi, se o ângulo for desfavorável, ele vai dar de frente, que foi o que aconteceu. Talvez ele não atravessasse o guarde-reio se o guarde-reio tivesse, por exemplo, sete metros, sete metros, sete metros, sete metros... Não, mas o ponto onde ele bateu são sete metros, entendeu? Ok, o que seja. O fato é que o guarde-reio tava vindo pra dentro da pista. Não exatamente pra dentro da pista, vocês entenderam, ouvintes? Ele começava a largo num ponto e terminava estreito. Ou seja, naquele ângulo que o Grosjean bateu, ele não ia bater e sair deslizando no carro, ele bateu e ficou. Então, mas assim, em teoria, aí é que tá, em teoria, ali não se bate daquele jeito. Ali não se bate daquele jeito. Ali quando o carro sai e bate, ele bate de lado. Entendeu? É isso que eu tô falando. Pra esse tipo, tem até um vídeo do Chambia. Eu compartilhei, eu não sei se eu compartilhei no grupo da Super Live ou se eu compartilhei no nosso grupo do Bandeirada, do elenco. Eu compartilhei no grupo. Tipo assim, ele tá explicando isso, explicando inclusive a evolução desse tipo de barreira. Sim, porque tudo evolui. Tanto que você vê, por exemplo, Mônaco é guarde-reio o tempo todo. Por quê? Porque o negócio é rente a pista também. Não tem McFala lá de fora da pista. Mas o em Mônaco é, se o cara escapar dali, ele vai direto pra casa. E em Mônaco, os guarde-reio são muito bem colocados, não é? Aquela folha, aquele folha de papel, guarde-reio comprado do que sobrou de Jacarepaguá. Sim, aí realmente. É um erro crasso, Eric. Esse ponto do guarde-reio ter as sobrinhas, inexiste. Nenhum circuito decente do mundo se encontra isso. Sim, mas assim, o que eu tô falando é, ali naqueles, teoricamente, naquele ponto, a forma, isso até ontem, tá? Sim. Melhor, até o dia decorrer. Porque muitas coisas vão ter que evoluir a partir de agora. É lógico, até, vou compadê, até a hora que o Drogian chegou e deu de frente no guarde-reio, numa reta, era o modo mais indicado de se fazer a proteção. Já não é mais. Então, o que vai ser feito? O que vai ter que ser pensado? Poxa, ali é uma... Principalmente em saída de curva. Que às vezes um piloto dá um pedal a mais ali e o carro roda, numa saída de curva. Tem isso também. Então, é uma hora de chegar e fazer, repensar a questão das barreiras. É claro que, tipo, tu olhaes tudo, Rodrigo, o que acontece, é sempre acontece. Tem sempre que acontecer alguma coisa mais grave. Pra que se possa repensar. Mas ali, realmente, era um ponto que ninguém imaginava que podia acontecer um negócio desse. Agora você imagina. E agora, vai ter que correr em todos os outros circuitos. Soft wall, talvez resolva o problema. Mas não com o guarde-reio naquele ângulo. Fechando pra dentro. Porque você escapar numa reta, a probabilidade de bater em T, né? Em 90 graus em relação à barreira de proteção é grande. Ah, sim. O meu receio era isso. Quando eu vi a batida... Você vê, na câmera aberta, assim, da reta, aparecia um paredão na frente do... Se ele não bate e fica no guarde-reio, ele podia bater e voltar pra pista. É que ele tava em último, não tinha problema, mas... Quer ver uma parada? Ao longo daquela... Então, vamos lá. Vamos analisar o seguinte, né? Aqui também. Eu tô com o Google aberto aqui, tá? Ele, naquela reta, ao longo dessa reta aqui, onde isso é o presidente, tem duas agulhas dessa. Sim. Assim, então vamos lá. Na primeira, talvez... Na primeira, talvez você tenha que repensar a angulação dessas barreiras. Na segunda, não precisa. Por quê? Porque ele já é no meio da reta, lá quase no final. Tanto é que é o seguinte, essa agulha, ela tem um ângulo diferente do que da segunda. Eric, você quer um bom exemplo? Mas não, mas agora... Depois você procura com calma, o Carlos tem que falar também. Mas um bom exemplo de guarde-reios colocados da forma correta, mesmo numa reta... Seria? Sepang. A distância do ponto maior por ponto menor não é grande. Não é um ponto absurdo. E ele vai fazendo... Ele vai fechando bem discretamente. Não é algo muito grande. E evita que se tenha o... A fechada brusca. O meu problema é a fechada brusca. Eu fiquei imaginando que se, por exemplo, fosse um dos líderes que batesse ali e tivesse muro... O carro ia voltar pro meio da pista. Você já imaginou um negócio desse? Coma do café. Eric, eu não gosto nem de imaginar... Eu tava assistindo Eric e Carlos... Deixa eu chamar o Carlos também pra... Pra botar a opinião dele sobre o que pode mudar ali. Porque, assim, ralo. Cumpriu seu papel. Fim de papo. Tanque de combustível. Vai ter que ser investigado por que o tanque rachou. Que foi o pior de tudo ali naquele acidente. O carro rachar. É, assim, segundo todo mundo tava comentando lá... Na teoria era aceitável. É normal. O importante é que a célula ficou inteira. Sim. Praticamente a posição mesmo do guardrail. Por que que eu tô um pouco falando isso também? E pra tentar passar um pouco da sensação. E acho que vocês sentiram isso na corrida. Porque quando teve a bolota de fogo, puf, cortou pros pilotos. Eles voltando pro box, encaminhando. Um rádio aqui, outro rádio ali. Não se mostrou replay em momento algum. Eles foram pro box. Primeira imagem que foi mostrado foi do Grosjean no carro de segurança. Já no carro médico, perdão. Sentado. Ainda cheio de dor, lógico. Mas sentado. Vivo. Ufa. A gente ficou pensando. Ó, a batida foi forte. Ele ficou meio tonto, mas saiu. Não. Depois que começou a mostrar os replays. Que começou a mostrar realmente cada ponto do acidente. Que poderia ter sido fatal. Eu vou confessar pra vocês, ouvintes. A gente tá gravando esse programa numa segunda-feira. A ficha ainda não caiu. E provavelmente vai demorar anos pra essa ficha cair. Talvez ela só caia quando mudanças começarem a ser feitas em todos os autódromos. Carlos, quero te ouvir primeiro antes de passar pro Eric. Sim, sim. Total, só a linha de raciocínio, Rodrigo. E alguma solução deve ser feita com a maior brevidade possível. Porque tem prova nesse próximo fim de semana. E detalhe, ali a velocidade vai ser bem maior. Porque vai ser feita como se fosse o anel externo ali. Como o Gasly disse, vai ser uma Mini Indy 500. Deixa eu só fazer o ponto pro Eric. Eric, eu concordo contigo quanto a segunda agulha. Realmente, na segunda agulha não há necessidade nenhuma. Porque é uma grande parte onde o muro não estreita com tudo. Mas na primeira algo tem que ser feito mesmo. Não, até porque é o seguinte. Na primeira agulha, ele até meio que prevê a saída. Tanto que você vê que tem área de escape mais aberta. Que é a saída da curva. Entendeu? Sim. Mas, assim, principalmente do lado de fora. Quer dizer, que é pra onde, teoricamente, se presume que o carro vai escapar. Que se escapa... A gente pensa que o carro vai escapar quase sempre pro lado oposto da curva. Certo? Tipo assim, a curva é pra direita, o carro vai escapar pro lado esquerdo da curva. Não como aconteceu com o caso do Grosjean. Quer dizer, vamos falar bocha. O Grosjean é o Grosjean, né? O cara que... Quando foi em Espanha, no passado, que ele causou um... Tipo, que ele rodou e atochou o pé no acelerador pra tentar voltar. E no meio do pelotão ia todo mundo pra cima dele. Foi ano passado, isso? Não lembro se foi 2018 ou 2019. Não, eu tava lembrando do acidente dele na Bélgica. Eu lembro que o... Ele se enfiou no meio do carro. O Reginaldo espetou ele com gosto, né? Tá, mas não dá pra dizer que o acidente só aconteceu porque é o Grosjean. Podia ter sido com qualquer um. Sim. Fato. E azar do Kivyat. O Kivyat causou os dois acidentes mais graves da prova. É. Não teve culpa de nada. Tomou 10 segundos porque... Acho que o Putin deve ter ligado pro Chase Carey e falado, bobalhão. Mas assim... É... Cara, nasceu de novo. Primeiro, nasceu de novo. Nasceu de novo, com certeza. Né? Carlos? Queimou ele queimou umas 5 vidas no Gato Card ali. Ah, fácil. Fácil. E cara, assim, além da brevidade pra poder fazer a resolução, como eu falei um pouco antes que o Bianchi, onde estiver, deve estar feliz porque deu certo o ralo pra evitar... Como eu falei, Eric, o acidente ali do Grosjean seria o Helmut Koenig. O Koenig passou pelo guardrail no meio das folhas e aí aconteceu, tipo, decepou a cabeça, entendeu? Cara, quando eu vi a explosão do carro fogaré, eu só consegui pensar no Roger Millen. Sobre a explosão, Rodrigo, eu acho que vão colocar devido a alta quantidade de impacto ali, que foi 53 vezes. Cara... Mas não pode romper o tanque... O tanque é feito de material flexível. Que é justamente pra isso. Não pode. 50 e 3 vezes o impacto. Sim, sim. E ele não desmaiou. 50 vezes 53. E ele não desmaiou de milagre. São 37 toneladas. E outra coisa também que ninguém se atentou ainda. O tanque explodiu no começo da corrida. Sabe o que significa isso? Que toda a gasosa foi pro saco ali. Toda. 200 e tantos... São marino. São... São... Eles falam com 110 quilos de combustível, se não me engano. Sim. São 100... Você imagina 110... Sim, eles medem por quilos, porque... É uma forma de manter... Manter constante, porque o volume em líquido, quer dizer, o volume ele varia de acordo com a pressão, de acordo com a temperatura, mas... Mas a massa do combustível, ela não varia. E aí você imagina 110 quilos de combustível ali no começo da corrida, cara... Se ele fosse lá pro meio, lá pro meio, pro final da corrida, talvez a explosão não teria sido tão pesada, mas tipo... No começo, amigo, eu vi o negócio lá, vi o carro explodindo lá atrás, eu curto de graça, pronto. E quando demoraram pra... Pra... Pra mostrar alguma coisa aí, meu Deus, não. Deu ruim. Não, quando... Eu fiquei mais coisa... Assim, foi esquisito, porque... Geralmente, os acidentes, você vê o acidente. Até não mostra o replay, mas você vê alguma coisa. E... E... Quando mostra um piloto saindo e tudo, você vê o carro destruído. Só que quando mostrou o Grosjean dentro do carro, ninguém tinha noção do que tinha acontecido. Até o... O Ritiado achou ruim por mostrar o replay, a Fórmula 1 mostrou. Falou, não, nós cumprimos todo o regulamento e é bom que mostre o replay pra gente tomar as providências de segurança. E principalmente, principalmente quando a história tem um final feliz, como foi o caso do Grosjean. Se fosse, por exemplo, o cara tendo sido levado, tivesse inconsciente, tivesse apagado no carro, tivesse... Tipo, lógico que ia demorar bem mais pra liberar as imagens. Não, e talvez nunca liberassem, por exemplo. Não existe... É que eu não sei no caso do Júris Bianchi se tem imagem oficial, não tem imagem oficial. Não, não. Oficialmente não existe mais o que tem. Então... Mas talvez... Mas talvez nunca tivesse sido liberado. Até porque o dono era o Bernie Eccleston, né? É, mas aí que tá. No caso do Bianchi, o que se tem de imagem do acidente dele mesmo... É só da torcida. É só a imagem do telegrafista amador. Não tem imagem da transmissão, entendeu? Até porque ninguém imaginar que no safety car ele fosse tacar o pé no acelerador como tacou. Mas não tava no safety car ainda. Mas tava em bandeira amarela, é. Tinha bandeira... Tava... Por isso é que muda... Quer dizer, são... Essas pequenas coisas, esses acidentes que acontecem... Se a gente for parar pra ver, os tantos acidentes que a gente viu com o Nick Lada, Roger Williamson e tantos outros em que houve incêndio grande, isso ajudou a se melhorar a segurança com relação ao tanque de combustível. O acidente do Ayrton Senna... E as roupas também, né, Érica? As roupas hoje... Exatamente. A roupa salvou o Grodiano e fica inteiro queimado. Não, ele só queimou mão e pé porque justamente não tem tanta proteção. Vai passar a ter, você pode ter certeza disso. Sim, tudo bem que a Lula já tem até essa subbiométrica pra indicar. Olha, o outro tá bem, né? Pode chegar. O outro tá... Tá... Não tá consciente. A Lula detecta isso também. Olha que bacana. Mas, tipo, cara, foi um troço insano. Foi um troço que a gente nunca imaginou que fosse ter que ver isso. Mas, graças a... É meio chato ter que falar isso, mas, tipo, graças a tantos outros acidentes que não terminaram da forma que a gente gostaria, né, como foi o mais recente com o Júlio Bianchi, hoje a gente tá falando do acidente que vai virar meme. Tanto que já pegaram aquela foto do... A foto do carro explodindo atrás e botaram aquele print do Rosberg no canal do YouTube, sabe? Aquela explosão, aquelas deles. Sei. Já fizeram isso. Já fizeram esse print com a cara do Grosjean. Quer dizer, mas, tipo, isso... A gente tá fazendo meme dessas coisas porque os carros estão seguros hoje em dia pra isso. É claro, não é 100% seguro. Nunca vai ser 100% seguro. Comer amendoim não é 100% seguro, você imagina pilotar um carro. Imagina. Não tem como. Mas, hoje em dia, tipo, os riscos estão cada vez mais minimizados com as medidas de segurança que foi se adotando ao longo do tempo. O ralo é feio? É feio. Parece um chinelo? Parece. Mas, cara, a gente já perdia conta de quantos acidentes... Três vidas salvas, já. De quantos acidentes podem ter sido piores que um carro dando na cabeça... Acho que o Norris já passou por isso agora. Salvou o Alonso, salvou o Leclerc e agora salva o Grosjean. Isso só na Fórmula 1. Sem contar os acidentes da Fórmula 2. Vocês estão entendendo isso, cara? E outra coisa... Ah, mas o acidente do Antônio Berna... Cara, vai se aprender alguma coisa daquilo. Porque, tipo, vai me ensinar os carros a reforçar o caso de batida em T no lado do cockpit, como for o caso dele. E, cara, tudo que acontece é pra... É pra... Tipo, pra tentar evoluir. Infelizmente, as mortes sempre tiram ensinamentos. A NASCAR obrigou o uso do Hans com a morte do Dale Earnhardt. Teve um outro acidente que foi o que obrigou a ter softwall em todos os circuitos. E assim é o que a gente vai levando. Carlos, quer complementar? Te cortei sem querer e... Não, fique em paz, fique em paz. Bom, referente a isso também, a gente não pode deixar de falar do bom desempenho das McLaren. Que terminaram ali no... Com... Constância ali, vamos colocar. O Norris terminou em P5 e lá em P6 ou vice-versa. Foi P4 e P5. Isso, isso, isso. Esqueci que teve a quebra do Pérez. Cara, e o que esperar pra próxima prova? McLaren e Racing Point andando na frente dos quatro carros e os demais comendo poeira. A Red Bull é um carro bom, no caso, pra pistas um pouco mais travadas. Pra pistas de velocidade final vai sofrer um pouco, viu? Se bem que as velocidades finais não devem ser tudo isso, né? Ah, cara, eu acho que vai, viu? Porque eu não vou contar aí, chegando no final, no final em 350 e pra lá lá. Circuito externo? Não vai não, sabe por quê? Porque... A junção da pista externa com o atual circuito deixa aquela penúltima reta quase do mesmo tamanho. E outra, mas aí que tá, cara. Mas eu não acredito que eles vão botar um acerto pra pista mais rápida quando você tem um, dois, três pontos de preada muito forte. E fora o miolo lá em cima. É, porque lá em cima, a partir de cima, é um meio miolinho. É um miolo, que olha ali, tipo, tem umas curvinhas de raio mais longo. É, tem tipo duas chinquenes, quase tipo Monza. Vai aumentar? Vai, vai ser um pouco maior. Porque a curva que antecede é uma curva rápida. Mas não creio que será tudo isso, não, Carlos. Eu acho que vai ser assim, tipo, uns 10, 20 quilômetros a mais e... Ah, se vira, amiguinhos. Agora a pergunta... Mas ele se vira, né? O problema é eles que lutem. É, agora a saideira, pelo espaço início, a pergunta que não cala. Se a bandeira vermelha foi acionada durante a primeira volta, por que inventaram aquela papagaia de relargar? O Felipe Giafone explicou. Agora não se mede mais por número de voltas, se mede nos microsetores. Então, como a prova já tinha dois microsetores ativados e registrados, ela volta do microsetor, ela não volta do início. Não existe mais isso de voltar do zero. Não, porque eu sempre... A regra que a gente tinha era essa, tipo, se completar duas voltas... Tipo assim, são três frações de bandeira vermelha. Que a primeira é quando você aciona até a segunda volta. Que no caso, zera. A segunda era, depois da segunda volta, até os 75% da corrida. Que tipo, a prova pode ser interrompida, pode ser resumida, mas se não for resumida, vale metade dos pontos. E acima de 75%, que você também pode ser resumida ou não, mas se não resumir, vale a corrida toda. Então, voltou do início, mas com as posições que os pilotos já estavam no segundo microsetor. Que bizarro, velho. É uma nova regra. Eu acho válido, porque, por exemplo, vai punir o Bottas, que largou mal pra caramba. Vai largá-la atrás. Duas vezes. Bem feito. Não, duas... Não, isso é que eu acho... Eu ganho. Não, eu acho lindo isso, cara. Ele conseguiu largar mal duas... Tipo assim, não tá satisfeito largar mal uma vez? Larga duas. É que nem o Palermo batendo pênalti pra Argentina. Exatamente. Né? Isso aí. Bate três... Erra três pênaltis, tá lindo. Queria ver se aquele acidente do... Do... Acapotado do Stroll desce a bandeira vermelha, vai largar de novo, vai largar mal mais uma vez. Ia. Aí, meu filho... Aí se mata, velho. Aí botava um carro dele pra largar da Jordânia, na próxima vez. Aí se morre, velho. Lewis Hamilton, 332 pontos. Valtteri Bottas 201, Max Verstappen 189. Semana que vem a prova no anel externo de Sakir. Acabou o campeonato, praticamente. Isso agora é só do quarto pra baixo, né? Eu acho que ainda não, viu? O Max Verstappen tem... Pra mim tem totais condições de... Não, então. Olha só. Vamos lá. O que que já deu? O primeiro já fechou. Vai estar... O vice vai ser o Bottas ou o Verstappen. Sim. O Paco. A briga vai ser dos dois. Do quarto pra baixo, dama-se. Do quarto pra baixo é guerra. Vamos pro intervalo, pessoal? Bora. Bora. Viu? Estivemos longe do... Longe... Droga. Longe de reviver 83. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta, pessoal. Então, segure aí. Que a gente já volta. Basta.